Oi pessoal, eu sou a Tainara aqui do canal Roça Nosso Lar e hoje eu vim mostrar pra vocês como estão as nossas galinhas que a gente veio aqui visitar e a gente vai vim dar uma olhadinha Eu também acabei nem vendo ainda, é a primeira vez que eu vi elas hoje e a gente vai acompanhando tem que colocar aqui né, porque se ela não despoja só faz tempinho que eu não venho aqui ver elas eu já peguei aqui ó, o jeito olha que bonito que faz aqui que bonito hein tudo meio parecido você vai ver tudo né deixa eu ver eu queria pegar pequenininha pra ver mas por enquanto eu vou colocar só a serragem que ali tá sem aí acaba quebrando os ovinhos né se deixar sem pelo menos ai o ovinho tá olha o que eu falei ó quando ele fica sem serragem ó acabou, provavelmente caiu assim e já deu um quebradinho e aí e aí o que é a palavra e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.